E é aqui que entra esse quadro, a redenção de Kahn, do espanhol Modesto Brocos e Gomes, pintado em 1895, uma representação síntese da tese de branqueamento abraçada pelas elites e pelo Estado brasileiro. Nessa obra, o autor busca, na passagem bíblica sobre Kahn, fazer uma interpretação da mestiçagem familiar e da própria jovem nação brasileira. É possível ver que a moralização cristã da família é representada na pintura. A Sagrada Família pode ser percebida por uma Santana Negra, dando as boas-vindas ao menino Jesus Branco, de ar vitoriano, e que está no colo de uma virgem mulata, ao lado de São José, que lega para sua descendência a qualidade de ser branco. A redenção de Kahn retrata as três gerações de uma mesma família, sendo a matriarca representada pela avó negra, descendente direta dos africanos, que levanta a mão para o céu, agradecendo o nascimento da criança branca, sua neta. Obrigado. 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 Obrigado.